Os acusados foram presos no momento em que a mercadoria era descarregada nessa distribuidora localizada na Avenida Paraíso, no bairro da Independência. O roubo foi diferente. Nesse caso, o ladrão usou o telefone para furtar. Utilizando os dados de um cliente de um supermercado da Cidade Nova, ele teria comprado a prazo mais de 12 mil reais em mercadoria. A maioria era bebida, algumas importadas. Segundo diretores do grupo Matheus, o roubo foi descoberto no mesmo instante da compra. O vendedor desconfiou do pedido. Eram produtos caros. Mesmo assim, ele nunca questionava os preços. Este gerente explicou que a compra estava sendo feita em nome de um comerciante de São Domingos da Araguaia que já não comprava há algum tempo na empresa. Após o pedido suspeito, o vendedor decidiu se certificar da compra. Ao ligar para o cliente, o roubo foi descoberto e a polícia avisada. A direção da empresa procurou a gente. A gente começou a monitorar esse pessoal e montou campana para observar a saída dessa mercadoria até o destino, uma vez que seria para São Domingos essa mercadoria. Como ele era vendedor, ele tinha acesso aos processos. E agora tentou fazer, não trabalhando mais lá. E a gente desconfiou, monitoramos, seguimos, comamos a polícia para dar o flagrante, para pegar de flagrante. Dessa vez a casa caiu. O principal acusado é o ex-vendedor do grupo, Elbis Rabelo Souza. Ele já responde por um processo na justiça pela mesma acusação. Mas na época, novembro do ano passado, o desfalque teria sido de 80 mil reais. Ele já tinha feito esse mesmo golpe, trabalhando com a gente. E aí, só que na época que a gente descobriu, ele se evadiu da empresa, pediu conta e está na justiça esse processo. Você vai ter acesso a esse processo também. Que foi um golpe de 80 mil reais. O caso foi apresentado na seccional de Marabá. Além de Elbis, foram apresentados os dois possíveis chapistas, identificados como Marcos André Viana, de 23 anos, e Wesley Gomes da Silva, de 25. O comerciante, conhecido como Agnaldo, também foi ouvido pelo delegado. Ele pode ser acusado por receptação. A carga roubada e o carro de Elbis também foram levados para a delegacia. Lá, o principal acusado pouco falou sobre o assunto. Disse que o caso ficaria nas mãos do advogado dele. Eles estão me acusando aí. Já me acusaram uma vez, não conseguiram, agora está aí. Espero o advogado chegar para ver o que dá.